Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e hoje eu vim mostrar pra vocês essa princesinha muito linda, toda de silicone sólido. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que amor. Vamos dar um banhinho nela junto comigo? O que vocês acham? Então vamos lá. Gente, olha aqui, a princesinha vai tomar banho. Olha que coisa mais linda. Vou tirar os cabelinhos, né? Arraizei ela agora, terminei agora há pouco. Olha, gente, que coisa mais linda. Essa bebezinha aqui, pessoal, ela vai pra Fortaleza. Ela é da mamãe Alexandra. Um beijo, Alexandra. Alexandra teve muita paciência, esperou a bebezinha dela, não reclamou. Olha só, gente, que coisa mais linda. Muito fofinha. Que coisa linda essa ruivinha. Olha, gente. Ai, que fofa. Oi, gente. Tá muito linda. Ela é toda de silicone sólido. Ela mede, em média, 56 centímetros, tá? Olha que coisa linda. Ela é do molde Penny. Muito fofinha, né, gente? Olha aí. Já tomou banho, agora eu vou tirar ela da água pra vocês verem como ela vai pra casa da mamãe. Ó, gente, já tô, já sequei a bebezinha, tá? Agora eu vou colocar a fraldinha nela. Ó, colocando aqui a fraldinha na nossa bebê. Olha aí, que coisa mais fofa. Muito lindinha, né? Ó, tá de fraldinha. Olha as coxona dela, gente. Olha isso. Olha essas coxas. Olha essas coxas grossas. Que coisa mais linda, gente. Gente, ela é toda loirinha. Olha que sonho essa bebezinha, gente. Olha que coisa mais linda. Olha essas coxonas. Olha isso. Olha essas coxas. Olha meu pezinho. Que coisa mais linda, gente. Agora vamos colocar a roupinha que ela vai pra casa da mamãe, tá? Eu vou colocar nela. Eu separei aqui pra ela um vestidinho de festa e uma calcinha, tá? Então, vamos colocar aqui primeiro a calcinha. Pessoal, quem ainda não conhece o meu trabalho, chegou agora no meu vídeo. Eu sou a Daniele Magalhães. Eu trabalho com arte reborn. Eu faço os bebezinhos de reborn, de silicone sólido também. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, pode estar entrando aqui no meu canal, vendo os vídeos. Tem vários vídeos de vários bebês pra vocês verem, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, todos os meus contatos, tá? Quem quiser estar encomendando um bebezinho de silicone sólido, tá? Pode estar entrando em contato comigo. Lembrando que eu não negocio com menores de idade, tá, pessoal? A criançada aí tem que pedir pra mamãe e pro papai entrar em contato comigo, tá? Não negocio com menores, tá bom? Ó, olha como ela tem cabelo, gente. Olha que delícia. Bem lisinho, olha. Bem macio. Uma delícia esse cabelinho. Muito fofo. Vou colocar aqui. Pronto. Pronto, né, meu amor? Pronto, né? Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Pronto, gente. Olha que coisa linda. Olha isso, gente. Agora, eu vou colocar um lacinho. Um lacinho branquinho. Muito lindinha, né? Agora, eu vou colocar aqui a sandalinha. O pezinho dela. Pronto. A outra. E é isso aí, pessoal. Tá pronta a nossa princesa. É assim que ela vai pra Fortaleza, pra casa da mamãe, com esse vestido lindo de festa. Olha que coisa mais linda. Eu vou colocar a chupetinha na boquinha dela e venho mostrar pra vocês. Pronto, gente. Ó. Chupetinha na boquinha dela, ela tem língua, mama, faz xixi. E ela é a coisa mais linda, gente, essa loirinha. Ela é a coisa mais linda. Muito fofinha. Olha isso. Pronto. Tá pronto pra casa da mamãe. E é isso aí, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!